Madelene, tudo bem? Obrigado mais uma vez por permitir participar do seu programa, da sua excelente audiência, para discutir essa questão do conflito entre o mundo virtual e o mundo real. É difícil até de entender, sabe, Madelene? A gente tem dificuldade de compreender as motivações do legislador e o que, afinal de contas, ele quer com tantos projetos de lei complicados, para dizer o mínimo. Nós temos aí legislação civil bastante abrangente. Nosso Código de Defesa do Consumidor é muito abrangente, é uma das leis mais premiadas do mundo, é uma lei paradigma do mundo inteiro com relação à defesa do consumidor, muito moderna até hoje. Até hoje ela é considerada uma referência. E ela satisfaz os problemas, basicamente todos, que existem entre as relações comerciais. Então não tem sentido, por exemplo, primeiramente, uma comissão apresentar e aprovar um projeto de lei para obrigar distribuidores de games a oferecer garantia de serviços ou produtos. Isso já está no Código de Defesa do Consumidor. Tem até prazo. São 30 dias para produtos ou serviços com problema não duráveis e 90 dias para produtos ou serviços duráveis que apresentem problema. Já está no nosso código. E uma outra proposta que você mencionou aí com relação à obrigatoriedade de projetos que determinem a obrigatoriedade de colocar lista completa de bens disponíveis em e-commerce, em comércio eletrônico. Eu não consigo compreender a razão disso. Você destrói a dinâmica do comércio eletrônico de uma forma brutal. Porque se você chega num shopping, numa loja, você pede para ver qual é a lista completa dos bens que estão disponíveis lá? Você não pede. Então não tem sentido você transpor isso para a internet. Ah, mas eu quero ver. Eu quero ver, eu quero saber. Quem é que faz isso numa loja, num shopping? Ninguém faz isso. Então realmente, se aplicasse a legislação hoje em vigor, já resolviu o problema. Mas ficam inovando. Poderiam se dedicar para inovar a penal. Aí sim, seria uma coisa. E vamos lá. E temos mais um outro problema aí para discutir, Madelene. O Senado aprovou, essa semana agora que se encerra, um projeto de lei que teve origem na Câmara e que agora foi para sanção, que praticamente obriga todas as lojas de comércio eletrônico, todos os e-commerce, todas as lojas virtuais, a estipularem uma visibilidade específica com relação ao preço à vista dos seus produtos ou serviços. Agora você vai ser obrigado, você é empresário, vai ser obrigado a colocar o preço à vista dos produtos ou serviços em uma fonte específica, tamanho 12. Mas vejam que coisa engraçada isso. Hoje com um aplicativo de celular, como é que você estipula o tamanho 12? Primeiro, a lei não estipula, não estabelece a unidade de medida. Então, é 12 o quê? Vamos colocar 12 pixels, 12 pontos, 12 milímetros, 12 centímetros, não especifica. Isso realmente é uma demonstração de como a internet ainda não entrou na cabeça dos nossos legisladores. E outro problema também grave é quando você obriga essa dinâmica, você interfere nessa dinâmica de precificação, de estabelecimento de precificação e de demonstração da precificação, você destrói, você invade, você interfere na própria dinâmica do negócio. Como é que aplicativos de celular vão estabelecer, por exemplo, fontes de todos os produtos? Imagina uma loja como o Mercado Livre, por exemplo, colocando o tamanho 12 de uma unidade qualquer, nem que seja 12 pixels, tamanho 12 na tela de celular, por exemplo. Todos os seus produtos à vista, ocupando esse espaço. A gente sabe que, claro, o objetivo é conter abusos. Mas já tem uma norma expressa sobre isso, sobre a obrigatoriedade de informação ao consumidor. É necessário realmente inovar a legislação? Mais uma pérola aí para a gente discutir. Espero que o presidente vete. Isso aí realmente não foi uma coisa boa. Eu vi o projeto, tive a oportunidade de estudar e não acho que seja uma coisa boa. Espero que ele vete. Vamos torcer. Valeu, um abraço.